Maitê gosta muito de escrever, desenhar. Ela só tem dois anos, mas ela gosta de desenhar. O que você está desenhando? Assustou a porta que abriu? É o vovô que abriu a porta. Oi. Está desenhando o que? Fala para o vovô. É assim que desenha. Sempre tem que estar com o caderninho aberto. O vovô saiu. Desenha aí o sol. O sol. Maitê é canhota. Ela não escreve com a mão direita ainda. Aqui é a outra agendinha dela brincar. Ela tem lápis de cor, mas ela pegou a caneta. Desenha o sol. Ai, que sol bonito. Muito lindo, sol. Isso. Conserta aí no banco. Ó, Maitê. Aqui é uma flor. Uma estrela. Uma borboleta. Cadê a borboleta? Ai, a borboleta. Este aí é o ursinho. Aqui é uma lua. Lua. Fala. Lua. Lua. Aos olhos. Cadê os pés do bichinho? Os pés. Cadê os pés? Os pés, Maitê. Cadê os... Não, esses são os seus. Cadê os pés? Cadê seu olho lindo? O olho da Maitê. Olha que lindo. Ela é canhota. É caneta. Caneta azul. Fecha a caneta. Igual a vovó ensinou. Quando a Maitê está aqui em casa, é uma alegria tão grande. Ela traz tanta paz, uma energia boa para a minha casa. Eu sinto tão bem com a minha neta aqui. Às vezes ela faz umas artes, né, Maitê? Mas é coisa de criança, para a aprendizagem dela, curiosidade. Essa aí é um pouco da Maitê escrevendo. É um pouco da Maitê. Olha que... A Maitê.